Olá pessoal, como vão vocês? Eu espero que sejam todos bem. Louvi Cromos aqui. Vocês estão percebendo que eu estou com um gatinho aqui no vídeo hoje. É o Abu. Ele adora participar quando eu começo a gravar, então ele já sobe em cima da mesa e fica esperando eu começar o vídeo. Pessoal, eu estou pegando aqui um gancho da época do carnaval e quero mostrar para vocês um livro de colorir que eu tenho, que tem tudo a ver com o carnaval. Na verdade eu tenho ele já faz um tempo, mas eu quis pegar esse gancho mesmo. Se vocês tiverem a fim de pintar algum desenho que lembre o carnaval, que lembre essa época que muita gente gosta. Então, está aí uma boa dica para vocês, que é o Midnight Masquerade, tá? Da Hannah Carson. Desculpa que a minha voz realmente não está legal, eu estive gripada esses dias. Deixa eu tirar o Abu daqui porque eu não vou conseguir gravar, peraí. Então, minha voz está meio rouca por conta disso, mas eu acho que o mais importante aqui é mostrar para vocês todas as páginas desse belo livro de colorir. Tenho ele já há um tempo, vocês vão ver que tem já alguns coloridos iniciados, não terminei ainda. Eu não lembro, pessoal, o preço que eu paguei nesse livro na época, porque já faz mais de um ano, eu não me lembro quanto eu paguei. Sei que foi mais de 100 reais, mas eu não sei dizer, eu acho que foi entre 100 e 200, tá? E é totalmente relacionado, então, ao tema de carnaval, vocês vão ver. Então, ele tem essa capa azul escura linda, é uma capa dura, tá? É um livro de capa dura, boa qualidade. As folhas são levemente amareladas, vocês vão ver, que não é muito branquinho, mas para a gente que gosta de colorir é muito bom isso, porque você consegue utilizar essa nuance mais amarelada para alguns efeitos no colorido. E vamos partir, então, agora. Ah, outra coisa que eu quero falar é que as folhas têm uma grossura, uma gramatura muito boa, dá para você utilizar tranquilamente um guache aqui, uma aquarela um pouco mais seca, um pouco mais negativa, dá para você utilizar. Então, livro super versátil que você pode utilizar aí diversas técnicas para criar esses coloridos, tá bom? Então, vamos lá para as páginas desse belo livro de colorir que tem tudo a ver com carnaval. Bora lá! Tchau! 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 Então, é isso, pessoal. Então, é isso, pessoal. Essas foram as páginas desse livro Midnight Masquerade, da Hannah Carson. Vocês viram como tem tudo a ver com carnaval? Se vocês olharem a sequência das imagens, aparenta mesmo uma história que conta desde o começo, onde as pessoas estão indo para uma festa, festa de máscaras, e aí você tem diversas opções aqui para você colorir temas de carnaval, pessoas com máscara, com roupa de palhaço, com fantasias, n tipos de fantasias, então eu acho que é um livro super interessante para essa época, se você gosta de colorir de acordo com as épocas do ano, para você é uma ótima pedida, se você já tiver esse livro, escolhe um colorido, escolhe um desenho, faz um colorido bem bonito nele, me marca aqui nesse vídeo para que eu veja como ele ficou, tá bom? Pessoal, é isso então, quis mostrar para vocês uma opção de colorir agora no carnaval, muito obrigada pela sua atenção, obrigada por ver o vídeo até o final. Até o próximo vídeo, nós ficamos aqui, um beijo e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho